Na semana passada eu fiz aqui um vídeo completo explicando o projeto Sonic Hino. Hoje eu quero mostrar pra vocês todas as novidades, a listagem na Maxi, a liberação na Certique e muitas divulgações que vocês vão ficar realmente bem surpreendidos. Vem aqui, professor, que conhecimento enriquece! Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, eu quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Pessoal, todos os links que eu irei mostrar nesse vídeo estão na descrição, e também o meu grupo do Telegram exclusivo com inúmeros tipos de benefícios. Vai lá que você vai gostar, tá? E tudo aquilo que eu disponibilizo na internet, que são as minhas mídias, promoções, tudo! Tá tudo aí pra vocês, beleza? Rapaziada, sem delongas, vem comigo que tem muita novidade pra mostrar desse meme coin que pode ser a nova febre do mercado aí. Então vamos que vamos! Aqui é o Sonic Uni. Se você não conhece o projeto, dá uma olhadinha aqui em cima, tá? No cardzinho, aonde eu fiz uma análise completa do projeto, tá? Então é muito importante que você conheça mais a respeito do Sonic Uni. Hoje eu vou mostrar todas as novidades que estão surgindo no projeto, tá? Ele realmente é bem completo, é bem interessante, é um M-Coin com muita entrega, não somente no sentido do token em si, mas ele tem sistema de reflexão, né? Então você consegue ter retornos se você é um holder. Ele tem um sistema de renúncia de contrato, tá? Que já foi renunciado. Ele tem uma queima muito forte e, acima de tudo, está sendo listado em grandes exchanges e tem a Certique. E é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Hoje, eu tava olhando aqui, ele saiu com um grau de segurança, né? Um score de segurança de 75, já tá 85 praticamente, 84.26. Realmente, ele tem aumentado muito o nível de segurança. E isso tá completamente relacionado com o que eles estão entregando. Cara, só de pagar uma Certique, você já percebe claramente que é um projeto sério, tá? Que é um projeto que quer chegar em um local que muitas Meme Coins já chegaram, né? Então a Sonic Inu realmente tem muito potencial. E não é isso que eu... Cara, eu tô falando isso desde o meu primeiro vídeo, tá? Ela foi lançada dentro da Maxi Global, que é hoje a Exchange, que eu trabalho 100%, né? Vocês sabem disso. Eu sempre entrego vídeos da Maxi aqui, mostrando como realizar futuros, né? Hoje, eu trabalho 100% com a Maxi, tá? Então, eu curto muito o estilo de trabalho da Maxi, cara. Porque eles estimulam muito novos tokens no mercado, inclusive com futuros, tá? Então ele foi lançado, teve aí uma explosão, né, na venda. Repare que ele cortou zeros aqui. E aí o pessoal vende, cara. Isso aí é Meme Coins, não tem jeito. Então agora é um momento legal de compra, tá vendo? É um preço realmente bem interessante. São muitos zeros para serem cortados, né? Como a quantidade de distribuição do token é muito alta. Então é por isso, exatamente por isso que o valor, o preço do token acaba tendo essa quantidade de zeros. Que foi exatamente assim como praticamente todas as Meme Coins, principalmente a última que bombou aí, que foi a PEP, né? Então realmente muito interessante estar na Maxi. Isso aumentou demais o score de segurança. Temos aqui também, pessoal, não podemos deixar de falar nunca, da questão dos NFTs, tá? E tem esses NFTs, eles geram mais capacidade de queima. Eles possuem uma ligação direta com o projeto. Então você tem aí compras e vendas através do site próprio deles, com a sua wallet, tá? Inclusive com as Mystery Box. A gente tem que ficar de olho quando que vão ter aí novos tipos de caixas para abertura, tá? Então você consegue fazer as compras aí diretamente dos NFTs no site, tá? Então você pode comprar e vender tudo diretamente em BNB, tá? Então são NFTs lindos, muito bonitos, destinados ao universo do Sonic. E cada dia tem mais, cara. Cada dia tem mais NFTs aqui lançados. Então realmente isso daqui é algo que traz mais robustez para o projeto. Para você ficar sempre de olho, pessoal, sempre fiquem de olho aqui no Twitter, tá? Twitter realmente eles trazem todas as informações, tá? Hoje então nós tivemos aí a liberação da Sonic Inno dentro da Max Global, tá? Então nós tivemos aí a 14 UTC, que foi de manhã, né? São 3 horas de diferença, foram as 11 horas da manhã, tá? Eu tinha comentado isso no meu Instagram e também lá no grupo do Telegram, tá? Então teve a Kickstarter, tudo bonitinho. Então quem estava ligado hoje no lançamento dentro da Max, pessoal, né? Quem estava ligado aí no lançamento, se deu muito bem. Pode reparar que ele teve uma subida muito alta, tá? Então por isso que eu falo que é sempre muito importante você estar bem informado, tá? Então você sempre está ligado aí nas mídias, né? Do que eles estão postando. Inclusive eles até trazem aqui a questão do trading memes, né? Então os memes mais populares, né? Então ele está aqui no meio, tá? De vários outros meme tokens que estão em alta, tá? Então, cara, muito bacana. Temos aqui também todas as informações necessárias na CoinMarch Cap, tá? Então tudo que você precisar está aqui também. Temos as informações aqui no site, o valor do preço atualizado, né? Tudo bonitinho na CoinMarch Cap. Tem o caso aqui, ó. Até peguei algumas notícias aqui. Olha que bacana, ó. Isso daqui, pessoal, é no caso... Deixa eu até colocar um silêncio aqui, ó. No caso isso daqui é em Las Vegas, tá? Nos cassinos, ó. Eles estão disponibilizando aqui um comercial para o pessoal poder conhecer o meme token, tá? E aqui, olha só que estratégia que eles estão fazendo aqui, galera. É na SpaceX, tá? Do Elon Musk. Justamente por quê? Para atrair a atenção dele, a empresa do cara, né? E acima de tudo porque ele é fã de Sonic. Eu não sei se você sabe disso, mas ele é fã de Sonic. Então, automaticamente, isso daqui é uma estratégia que eles estão utilizando. Imagina o preço que eles não estão pagando, tá? Para colocar esse comercial na frente da SpaceX. Então, isso daqui realmente é uma estratégia muito bacana. Outro detalhe que eles estão investindo também é lá no mercado em Las Vegas, no mercado norte-americano, para bombar, tá? Então, como nós tivemos aqui uma queda no valor hoje, porque o pessoal vendeu muito, que subiu demais. Você pega aqui na Puconha, ó. A gente teve uma subida absurda, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar... Olha só a subida que teve esse token, cara. É absurdo a quantidade de subida que teve esse token, tá? Então, mesmo com a queda de hoje, que o pessoal vendeu muito, o token ainda está com um preço muito maior do seu lançamento, tá? Quem pegou o lançamento desse token ainda está lucrando demais. Então, mesmo ele dando essa queda, porque o pessoal vendeu muito, imagina só para onde esse token pode ir parar novamente, tá? Então, realmente, isso aqui é aquele lance que eu sempre comento, né? Nunca dá para saber o que vai acontecer. Por isso que é importante colocar uma parcela dos seus investimentos que você possa colocar em risco, porque todo tipo de meme token, altcoins, né? São novos no mercado, tem risco de volatilidade, tá? Tem também um grupo BR, olha só, mais de 421 membros já. O pessoal adora o meme token, então tem um grupo exclusivo. Todos os links na descrição, mas esse daqui é novo, tá? Um grupo BR aí para o pessoal poder conhecer mais a respeito. Show, né, rapaziada? Então, assim, ó, muitas coisas, muitas novidades. E, mais uma vez, ressaltando, tá? A questão da segurança da Certiq, que tem aumentado a cada hora, beleza? E sempre ficar de olho em novas listagens, né? Se eles entraram na Maxi, mano, agora a chance deles estarem entrando em outras, né, exchanges. Cara, e essa daqui, mano, a Maxi é muito top. Se você não conhece, o link está na descrição. Eu sempre deixo o link para você poder começar na Maxi e vale muito a pena, é muito bacana. E do mais aí, espero que vocês tenham curtido. Bom, pessoal, é isso. Eles realmente estão entregando tudo aquilo que eles estão falando, né? Os NFTs funcionando, o token sendo listado em exchanges de grande nome, de grande volume. Muitas divulgações que não são baratas, divulgações caríssimas em locais específicos, até mesmo para chamar a atenção do Elon Musk. Então, cara, é muita coisa acontecendo e eu espero que vocês tenham curtido realmente. É essencial sempre comentar, colocar o que você achou desse vídeo, entrar lá no grupo do Telegram deles e, obviamente, no meu grupo do Telegram para eu poder tirar todas as suas dúvidas com mentoria freezona gratuita. Tem um curso lindo que dá para sair, então se prepara que tem muita coisa louca chegando lá. Do mais é isso, deixo aqui um forte abraço, deixando sempre a recomendação do parceiro oficial aqui do canal, que é a Karspersk, a empresa número um de antivírus no planeta e hoje com um sistema anti-scan contra sites que drenam as suas criptomoedas. Não perde tempo, não. Clicou no link 49, 40 e tantos por cento de desconto, mais 30% de desconto com o meu cupom professor. Cara, você não vai conseguir achar isso em lugar nenhum. Com essa qualidade, um ano, utilizando esse antivírus para três dispositivos com esse preço, está perdendo tempo de não se proteger. Forte abraço, tudo de bom para vocês. Lembrando sempre que conhecimento enriquece e não é só o bolso, não. Forte abraço, valeu, valeu. Tchau.